eu vou te falar girafo eu sei aqui se eu falo blindado calma é o chilocaínos é o tigreza deixa eu te falar calma dentro tá duro vamos lá cenoura calma de pirona eu sei eu sei linguição calma é sardinho o bactério deixa eu te falar calma é cerejo eu vou te falar calma então então na live ao sunsarelos ao danone a carinha do danone quando eu te falar mamadeiro ele galêsmo na pegada eu te falar era moço aí peneiro só na tranquilidade o sabão eu sei calma eu vou falar a cambio tem algum touca de linguiça por aqui mano Eu sei, Babenta. E aí, Araraquaro? Tá ligado, Fanto Laranja? O que foi, Menopausos? Calma, cerveja. Calma, dona Sabambaia. Tá ligado? Menopausos. Calma, Lamparino. Ei, o Vespinha. Eu sei, o Ludmilo. Deixa eu falar pra vocês, o bando de perebo. Oi, né não, Claudio Arraio? Ludmilo me pega, velho. Calma, Tadalafilo. Não, Calabreso, deixa eu te explicar. Calabreso. Então, a parada é o seguinte, Panqueco. A gente vai enrolar com o pai, Carambolo. De boa aí, bando de lacraio. Deixa eu te falar, Pastilho. Pastilho? Lésbico. Eu te falar, você borreio. Show de bola, gonorreio. Lésbico. Lésbico. Vamos ver o Tapioca. Ai, Ratazano. Deixa eu te falar, b****. E aí, Carniço. Calma, seu xoxoto. Calma, seu xoxoto. Aí sim, testosterona. Meus lasanhos. Carra, capivaro. Tô ligado, tutti frutos. Tudo bem, perebo. Só na tranquilidade, Cagatronco. Cagatronco é sacanagem. Não, Cagatronco é sacanagem. Cagatronco já passou do ponto, né? Fala o seguinte, menstruado. Menstruado. Não, não. Gente carinhoso. Na comunidade. Não, você é louco, né? Comunidade é molhada, menstruada. Você é da onde, rapaz? Você me conhece? Calma, Lamparino. Lamparino em cima? Calma, calma. Deixa eu trocar ideia, então. Pai, eu respeito a Lamparino. Tudo? Ah, tudo menos Ludmilo. Calma aí. Certo. Vamos desenrolar a ideia aqui, que aqui é gueto. Aqui é correria, pai. Certo. Tá ligado, Calabreso? Calabreso. Olha a carinha do Danono. É, eu tô chamando meu gato assim agora, pros apelidos do Delicio, velho. Ontem eu chamei ele Calabreso. Certo. E aí, camisinha. Ele não entendeu. Beleza. Caramba, surubo. Você não sabe o que que é? O bagulhão. Tranquilidade, camisolo. Vamos juntos aí, ô xoxoto. Deixa eu te falar. Cláudio Arraio. Cláudio Arraio. Cláudio Arraio. Xoxoto. Cláudio Arraio, velho. Cláudio Arraio. 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 Cagar sangue, não. Hã? Não, não. Ajeito carinhoso lá de... Carinhoso o quê? Ajeito carinhoso lá. Ajeito carinhoso lá. Ajeito carinhoso lá. Ajeito carinhoso. Calma, cerveja. Eu não enxergo, mano. Caiu o bagulho. Calma. Tô ligado, cara. Tô tentando trocar uma ideia com você na mão lá. Deixa eu falar pra vocês, ô bando de perebo. O bagulho é o seguinte. Também não. Chegasse mais devagar por falar assim com nós, mano. Tá ligado, Calabreso. Ô, Danono. É o seguinte. E aí, camisinha. Beleza. Calma, precheco. Eu só tava... Ixi, precheco, porra. Precheco. É o seguinte. Eu vou te falar, siririco. O barato é o seguinte, certo? Siririco, mano. Siririco é um jeito carinhoso na quebrada. Meu dedo na cara. Carinhoso. Não. Tô negado. É cagatronco, ô. Calma aí. Sabe o que é o pior, cara? O cara... Pô, o cara fica zoando, metendo apelido aleatório. Aí a pegadinha fica famosa. Daí o cara vai ser chamado de cagatronco no emprego, tá ligado? Dá, né? Aí não dá. O que é isso? O quão rápido eu consigo comer o úper? Vamos ver se o chat é bom de aposta. Ó, olhando que o vídeo inteiro tem 30 segundos. Quanto rápido eu posso comer um Burger King Whopper? 3, 2, 1, Whopper. Ai, meu Deus, mano. Já foi metade? Meu amigo. Esse cara é uma máquina, velho. Olha isso. Me abre a mão. Meu Deus. O cara... O cara comeu em 19 segundos, velho. Em 19 segundos. Por que choras, Corbute? Mas eu acho que o Corbute, ele é resistência, né? É quantidade. Esse maluco aqui, eu acho que é velocidade. Olha lá. Eu acertei esse de me dar um prêmio. Não, calma aí. Eu não prometi nada também, né? Se você acertou, eu vou te dar um prêmio. Se você acertou, eu vou te dar um prêmio mesmo. Porque às vezes o chat... Também eu não dou prêmio pro chat. O chat às vezes é foda, acerta as coisas aí. E às vezes é difícil. Pô, você acertar que eram 19 segundos é difícil. Quem foi que falou aqui? Foi o Dracarizo. Dracarizo aí, ó. Olha lá. Acertei, Cid. Me dá um prêmio. Três dias. Dez minutos, ele tem mal. Ó, já tomou dez? Vai tomar mais um, né? Dez minutos, ele tem mal. Pode dar a moderação? Pode dar, pode dar. Chamando todos os corno. Chamando todos os corno. Chamando todos os corno. Chamando todos os corno.